Eu preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Tado, 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 t Seja muito bem dessa mina, não pensa a noite a conhece Ela pode, 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 ela pode